e fala marítimos atualizaçãozinha breve só para gente não deixar de fazer registro aí todo mundo de boa na lagoa vale a pena fazer o registro aí de que nessas últimas duas semanas tive duas falhas da minha dosadora uma falha que eu troquei o cabeçote uma segunda falha que eu simplesmente voltei o mudei a o cabeçote dosador resumo em duas semanas aí que eu fiquei sem gravar dois episódios onde a reserva chegou na primeira falha a 6 na segunda falha a 5 e os bichinhos então aí ó aos poucos ao longo dos dias agora a gente acorgiu já tô em seis e meio tá bom então isso aí foi tudo que aconteceu eu só não sou ansioso com subir essa reserva rápido demais mas cair nunca foi uma coisa de me assustar vamos desligar as bombinhas aqui para fazer aquela imagem aí ali e por cima lá de cá ó começando a ficar interessante Zinho e a gente teve aí um período onde a microplados ficou um pouquinho mais escurinha aos poucos ela tá clareando mais é lento mantendo um litrato aí mais baixo de frente ela já fica aí bem clarinha mas vamos voltando aí pro amarelo fake news que vocês falam e a gente tava tendo um bocado de valônia que eu tô com dois mitráculos aí fazendo um serviço aos pouquinhos vai indo e a gente tinha também um bocado de aipitásia a gente olha só ó tudo que pontinho aí ó não tinha a hipitásia e a gente usou esses produtos de remover a hipitásia e vamos ver se vai controlar se não der jeito e às vezes até bota um filefish aí sei lá mas por enquanto controladinho a quarenta bem apesar de todas as emoções que ele passa boa semana para vocês e um grande abraço